Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Mills. A operação teve uma compra bem relevante entrando numa outra linha de operações, então a gente tinha ali, primeiramente, a operação de locação de equipamentos, e basicamente plataformas aéreas respondiam por 80% do faturamento, responde ainda, até que tenha, de fato, a fusão ali, a compra da outra operação e a entrada da linha amarela. Isso basicamente para construção, infraestrutura, indústria, outros tipos de equipamento, mas basicamente plataforma aérea. E como comentado na análise anterior, a gente teve a confirmação, durante esse período aqui, pré-divulgação do resultado, da entrada em linhas amarelas, através de uma compra de uma operação e liberação de... alocação de capital para novos investimentos, mas isso vai ser comentado daqui a pouco. Basicamente, sem novidades no que tange a busca e apreensão em Minas Gerais, na cidade administrativa lá, foi algo que foi comentado muito tempo atrás, mas é sempre bom só acompanhar caso alguma coisa aconteça. É o único ponto a observar na empresa, nesse momento me preocupa zero, não acho nem que eles eram provavelmente os alvos, mas foi feito busca e apreensão no escritório da operação lá, nada que me deixe preocupado. Aqui um resultado extremamente positivo, e alinhado com a evolução que a gente veio acompanhando, com a entrada na linha amarela, que justamente vale uma abertura maior, como comentado. O plano de entrada orgânico e inorgânico, que significa dizer parte por investimento próprio em maquinário e crescimento natural da operação, parte através de uma compra de outra operação, que foi justamente o que foi feito. Isso motivado pelo tamanho do mercado, como a gente pode ver na tela, basicamente 10 vezes o tamanho do mercado de plataformas elevatórias, então abre um espaço considerável para a operação, para crescimento. Pela fragmentação, ninguém nesse mercado tem mais de 5% do market share, então abre um forte espaço para a consolidação, inclusive compra de outras operações, justamente a consolidação do mercado ali na operação da Mills aqui, está tomando de fato uma posição de liderança. Só para dar uma ideia, a Mills tem quase 30% do mercado de plataformas no Brasil, elevatórias, então assim, de fato, o mercado muito mais fragmentado. Pela maior duração dos contratos, a plataforma média, a média do contrato aqui das plataformas elevatórias tem ali uma média de tempo, de duração de 8 meses, a Triangel com uma média de 48 meses, então dá uma diferença muito grande quando eu falo de contratos para a plataforma elevatória e linha amarela, retroescamadeira, PAD, de levar não sei o que, Bobcat e por aí vai, o que nos daria justamente mais previsibilidade da receita, dado que eu tenho contratos mais de longo prazo. Inclusive, quem quiser aprofundar um pouco mais o que é a operação, lá tem toda essa informação na apresentação da compra dessa operação que está no site, no site de RI. E forte possibilidade de cross-selling, com base na pesquisa feita com parte dos clientes ali, um pedaço de amostra, 318 clientes, se não me engano, a gente vê justamente que eles já fazem uso de linha amarela, o que possibilitaria justamente fechar pacotes e acessar já os 8 mil clientes aproximadamente que eles têm e ter essa oferta com algo a mais ali, justamente indo naquela direção do One Stop Shop, que vai ter abertura aqui do que eles esperam. Isso dito, a gente teve justamente a compra da Triangel, parte da expansão inorgânica, com a informação aí na tela para o pause, inclusive aquela dos 48 meses ali de contrato médio, e o investimento destinado de R$ 225 milhões para a linha amarela, então a parte orgânica ali de compra de maquinário, que deve ser focado em duas a três das nove fabricantes desse tipo de equipamento aqui no Brasil, mantendo justamente a estratégia de construção de parceria de longo prazo, que é a mesma coisa que eles fazem com os fabricantes de... plataforma elevatória, ou de elevação, ou como você quiser chamar. Um pouco mais de info sobre o setor de linha amarela na tela, justamente um leve panorama aí com um horizonte para a expansão, para dar uma ideia de como é que o setor opera em outros países e qual é a possibilidade de expansão aqui no Brasil. Uma visão mais ampla da estratégia, justamente aquilo que eu falei de eles estarem visando ali ser um One Stop Shop de saúde, de locação de maquinário. E na sequência, os pilares da expansão em linhas amarelas. Tudo aí para o pause, essa parte final é bem perfumaria, mas ficou bonitinho, deu pena de não colocar. Então, assim, alguém trabalhou naquilo ali, eu acho que vale a pena ter, dar a chance, pelo menos a galera dar o pause e ler o negocinho bonitinho. Fora isso, um do diligence muito positivo, a receita líquida, com um crescimento de 43,7% versus o mesmo período do ano passado, 5,3% versus o período anterior. Então, bem positivo, uma continuidade aí. Um pouco mais sobre os segmentos, então, rental com taxa de utilização e número de máquinas na tela, só para dar uma passada por cima. A gente vê o crescimento de número de máquinas contínuo, com abertura na sequência de clientes e segmentos, só para confirmar ali não existência de concentração em cliente e um pouco mais de concentração em construção civil, mas nada que preocupe a operação. Na sequência, formas de escoramento, que é um pedaço muito menor da operação, acho que uns 10%, 8% da operação como um todo, com taxa de utilização e volume na tela. O EBITDA ajustado, com crescimento de 80,9% year-on-year, um crescimento de 4,5% versus o período anterior. A margem vai a 45,3% versus 45,6% no período anterior e 35,9% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido a 63,2 milhões, 217% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, 54,7% versus o período anterior positivo e consistente. E aí a galera que me pergunta, o negócio lá da OceanPack, por exemplo, a constante depreciação dos equipamentos, essa operação aqui tinha a mesma questão e hoje em dia a gente vê como está. Fluxo de caixa operacional forte e alinhado, o fluxo de caixa livre e positivo, mas diminuído pelo nível de investimento, mais do que natural e esperado. A estrutura financeira muito confortável, a operação ainda com caixa líquido, está indo na direção do direcionamento, desculpa, está continuando, no direcionamento da gestão para alavancagem ótima, entre 1,5% e 2 vezes, então a gente deve ter bastante investimento nesse meio do caminho. Hoje com caixa líquido de 44,7 milhões, no período anterior era de 98,9 milhões, então teve uma reduzida com a continuidade dos investimentos. Está reduzindo, tudo muito alinhado e positivo. O único ponto de observação é justamente o Ministério Público de Minas Gerais, que eu não acho que é uma questão, mas dado que existe isso, não tem por que esconder essa informação, certo? A minha posição está aqui do lado, a gente teve uma operação feita e comentada no final do vídeo do primeiro trimestre de 2021, e na aba Comunidade, como sempre, agora estou postando também no Insta, nos posts ali do Insta, no feed do Insta, mas é novidade, só tem só da Minerva por enquanto, vale avaliar se está confortável com o risco judicial potencial, que eu acho que é pequeno, mas é sempre algo para se pensar. A operação muito alinhada para o longo prazo, forte potencial de expansão, agora com a guinada agressiva em linha amarela, só abre mais horizonte. Ótimos resultados, como a gente pude ver, pelo Dilligence aqui, a base de clientes, setores, bem diversificados, e a capilaridade geográfica que eles têm, são vários pontos que tornam isso aqui um no-brain, e não vejo qual é a dificuldade de entender a operação como um bom investimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com um melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com o Compom da Tese, talvez se der análise de amanhã, mas de qualquer forma, no final de semana, carregado de análise. Valeu, galera!